Fala aí galera, tamo ao vivo aí, o barbudo aí mexendo no celular, o Renato, tamo aqui ó, o Danilão aí ó, o Tadeu aí ó, deixa ele crescer, tá certo, é isso aí, só que não cresce, eu faço, eu faço, eu não posso, não sei, nunca acostumei, acho que a barba é muito grossa, aí começa a ficar muito espetada, Tamo aqui galera, finalzinho de rolê aí ó, paramos pra dar uma almoçada, agora são umas 3h40 né, acho por aí né, umas 3h40, 20 pras 4, tô com uma tosse aqui meio chatinha galera, aqui tá as motocas ó, tem uma outra aqui ó, do lado aqui também, é isso aí, tamo no Recanto Mineiro, o nome do restaurante aqui, Cantinho Mineiro ó, tá vendo ó, tô falando errado já o nome aqui ó, Cantinho Mineiro, tamo aqui ó, muito boa comida, e é isso aí galera, qualquer coisa que estiverem passando aqui, próximo aqui, dá um pulo aqui no restaurante aqui, que vale a pena, é isso aí, primeira vez que eu venho aqui, bom, finalizar aqui ó.